Olá alunos, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre as bacterioses. O que é isso, professor? Doenças causadas por bactérias. Nessa aula a gente vai falar, mostrar algumas dessas bacterioses e mostrando seus agentes etiológicos, ou seja, quem causa, o nome do indivíduo, falar da transmissão, da profilaxia, ou seja, de como a gente se previne delas e da resistência bacteriana. Lembrando que bactérias não causam somente doenças. Na realidade, bactérias têm uma série de funções, como a gente viu na aula sobre o reino moneda. Bactérias têm várias propriedades que são extremamente positivas para a gente. Propriedades ecológicas, inclusive dentro do nosso corpo, produzindo algumas vitaminas, como algumas do complexo B. Então, está lá. As bactérias são mais abundantes no nosso corpo do que nossas células propriamente e muitas delas são propícias a uma série, elas nos fornecem uma série de condições positivas de sobrevivência para a gente e na natureza como um todo, no planeta Terra. Agora, algumas delas causam doenças. E essas, a gente vai falar um pouco delas hoje. Beleza, gente? Bem, lembrando que bactérias, para causar doenças, bacteriose, são doenças provocadas por bactérias. Elas precisam, essas bactérias, precisam ser capazes de sobreviver e se reproduzir nos tecidos do hospedeiro. Então, precisa ter uma íntima relação entre essa bactéria e sua capacidade de sobreviver no hospedeiro. E isso também, para vencer, para chegar aí, ela precisa resistir, pelo menos por um tempo onde ela consiga se reproduzir em maior quantidade do que o nosso corpo seja capaz de detê-la pelo nosso sistema imunológico. Então, elas precisam ter essas duas habilidades. Conseguir sobreviver nos tecidos e nos órgãos e resistir à barreira imunológica que o nosso corpo já apresenta. Tá bom? Então, essas duas condições importantes. Bem, como elas se transmitem para a gente? De diversas formas. Água não potável, água contaminada, partir de alimentos contaminados de diversas formas, tanto por água quanto alimentos que foram envasados em latas, em conservas, e não foram adequadamente higienizados, à mão de quem estava fazendo isso, através de relações sexuais. Muitas são ISTs, muitas ISTs, são bacterianas, por transmissão a partir de vetores, como o caso dos ratos, transmissão pelo ar, por condições de uma pessoa espirra, uma pessoa tosse, e aquilo no ar e gotículas ou partículas ou esporos de resistência dessas bactérias ficam no ar e outra pessoa vai lá e aspira aquilo. Enfim, e de outras formas, como aqui no caso, nós temos o tétano, que é por substâncias pérforocortantes que chegam bastante profundamente, a gente vai ver por quê. Bem, aí nós vamos falar propriamente das bacterioses. As primeiras que vamos falar seriam relacionadas ao sistema nervoso, aquelas que afetam células nervosas. A primeira delas, o botulismo, cai muito em prova, provocado por essa bactéria chamada de Clostridium botulino, uma bactéria fermentadora que vai produzir, a partir de fermentação, gás carbônico e a toxina botulínica, que é muito famosa hoje pelo nome registrado de Botox. O Botox, que é o que se usa aí, pessoas que fazem procedimentos em dermatologistas e tal, para rejuvenescer. Na realidade, não é isso. A toxina botulínica afeta o sistema nervoso e paralisa a comunicação do neurônio com a placa motora dos músculos, bloqueando a acetilcolina, que é um neurotransmissor que faz esse contato do sistema nervoso com as placas motoras dos músculos. Então, ela bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos para os músculos, fazendo com que esses músculos fiquem ou relaxados ou tensos por alguma região. Mas, de qualquer forma, que eles não respondam ao sistema nervoso. Então, aquele músculo fica paralisado. E aí, a gente tem uma determinada quantidade que pode se aplicar para tentar paralisar esses músculos e esticar um pouquinho a pele, esticar a musculatura do rosto, enfim. Mas essa toxina, ela pode causar a morte. O que é que ela vai causar? Paralisia muscular, insuficiência respiratória e cardíaca, visão dupla, borrada, dificuldade de deglutição e fraqueza pelo corpo todo. E o que acontece aqui, por exemplo, é o caso das latinhas estufadas, amassadas, que os nossos pais sempre falam, não compra isso estufado, não compra latinha amassada. Por quê? Porque ali dentro, se essa latinha estiver estufada, ela está estufada principalmente por causa de gás carbônico. O CO2 não é tóxico. Não tem problema nenhum o CO2. Você vai abrir, vai sair com o CO2, a gente respira o CO2. O problema é que ali dentro ela produziu CO2 e toxina botulínica. E se você ingerir aquilo ali com toxina botulínica, comer à vontade, ela vai provocar essa paralisação dos impulsos nervosos na musculatura do seu corpo e você pode desenvolver esses sintomas. O tratamento que se dá depois que uma pessoa se contaminou acidentalmente é um soro antibotulínico. Então, um soro que tem anticorpos já que já vão lá nas bactérias tentar paralisá-las. Mas nós temos forma de prevenir. Não comer conservas que estejam com a sua tampinha estufada, aquelas conservas de vidro. O vidro não estufa, mas pode ter a tampinha um pouquinho estufada. Ou você abriu e não está com o cheiro legal, não está com o cheiro que deveria estar, não coma. E enlatados, estufados ou amassados. Então, você evita consumir esse tipo de produto para não ter o problema de aquilo que amassar. Amassou a latinha, foi no transporte, sim, mas eu vou evitar. Está certo? É prevenção. Ok, gente? Prevenção. Bem, segunda doença relacionada ao sistema nervoso é a ranceníase, que antigamente era conhecida como lepra, mas ficou um nome muito pejorativo. Hoje a gente usa ranceníase. Causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae, ela se aloja nos nervos próximos à superfície da pele, causando insensibilidade na pele. Essa pessoa vai desenvolver manchas vermelhas, esbranquiçadas ou amareladas em dolores, ou seja, ela não sente nada ali, é assim que a gente percebe os sintomas, regiões sem pelos e que não suam na pele, ou alguns caroços e inchaços no corpo, como modo geral. Mas a principal característica é manchas vermelhas, esbranquiçadas ou amareladas, que a pessoa não sente nada nelas. Por quê? Porque a bactéria se instala nos nervos, em inervações próximas à superfície da pele, que percebem dor. Então, esses neurônios que fazem a gente perceber a dor, eles são bem superficiais mesmo na pele. A transmissão dela se dá por gotículas de saliva e secreções respiratórias de pessoas doentes. O tratamento se dá por antibióticos. Se ele for dado bem cedo, a pessoa não tem aqueles problemas que eram comuns se verificar. Se fala até, na Bíblia se fala disso, a pessoa perde partes do corpo, a pessoa vai soltando, ela vai produzindo necroses e a pessoa vai perdendo dedos, perdendo mão. Mas se chegar cedo com esses sintomas de insensibilidade na pele, com manchas e tal, tranquilamente se resolve com antibióticos, tá? Tranquilamente. E também tem prevenção por vacinação e isolamento de doentes graves. Então, nós temos esses sistemas de se prevenir nessas formas de profilaxia, tá bom? Bem, outra relacionada ao sistema nervoso é o tétano, aquela que a gente vai ter causada e transmitida, causada pela prostílio tetano e transmitida por materiais perforocortantes que estejam contaminados com fezes de animais. Contaminados, obviamente, não é qualquer animal que está contaminado, mas um animal que não foi vacinado, um animal, enfim, pode estar contaminado, porque essa bactéria está no solo, tá? Essa bactéria convive no solo muito bem, em situações de anaerobiose total, sem oxigênio, tá? E aí, o que que acontece? Você tem lá uma substância, tem um material, uma superfície perforocortante contaminada com essa bactéria, você pisou nela, vai fundo, né? Um prego vai bem fundo no pé, e nessa região, né, que ele foi bem fundo, pode ser uma região já não oxigenada. O que pode acontecer ali? Essas bactérias se darem bem, por estarem já muito dentro do corpo, né? O que que ela vai fazer ali? Ela vai produzir uma toxina, né, que é uma proteína, tetanospasmia, que atua nos nervos, provocando contrações musculares involuntárias, o que a gente chama de tetania. Isso pode chegar à pessoa a ficar com tais contrações que o corpo dela se enverga completamente. Como é que a gente se previne disso? A gente tem vacinação pra essa doença. E pra, tem, né, a antitetânica, né, a vacina. Antitetânica é bastante comum, dado aí a cada dez anos a pessoa faz renovação dela. E pra quem pisou num prego, pisou numa superfície qualquer, que cortou o pé de modo fundo, vai usar o soro antitetânico como tratamento. Uma das coisas que se joga também, né, nesse tipo de ferimento importante, é a água oxigenada. Por quê? Porque a água oxigenada, ela converte-se pela ação dos tecidos do nosso corpo, né? Nós vamos ter lá uma organela que transforma, que quebra, ela tem a catalase, né, o peroxissomo tem a catalase, que vai estar naquele meio, naquele tecido ali, lesionado. Então, essa catalase vai converter água oxigenada em água e oxigênio. Como é uma bactéria anaeróbia, ela vai morrer na presença de oxigênio. Mas, é só uma limpeza. É óbvio que se essa bactéria se instalou, é importante você ter esse tratamento com soro antitetânico aqui, beleza? Mas, principalmente, a vacinação. E, nós vamos ter a meningite bacteriana, que é causada por várias bactérias. Aqui, nós temos três, né, séria meningite, hemófilos, influenza, não confundir com o vírus, influenza, que é uma bactéria, tá? Estreptococcus pneumoniae, a mesma que causa pneumonia. O que é uma meningite? É uma inflamação nas meninges, que vai, meninges são os tecidos que revestem o cérebro, o encéfalo. Então, dentro, entre o crânio e o encéfalo, né? São três capinhas ali, tecidos que protegem esse cérebro de impacto, né? Então, essas são chamadas meninges. Essa inflamação na meninges vai produzir febre alta, dores de cabeça, rigidez de pescoço, aquela coisa. Que fala, tá com febre, tá com vômito de jato, né? Vômitos em jato. E tá com rigidez no pescoço, né? Vai pro hospital rápido, pode ser meningite. E como é que se dá a contaminação? Uma pessoa contaminada, né, autossia, pode passar pras outras pessoas. O tratamento vai ser com antibióticos específicos, tá? Alguns grupos de antibióticos. E a prevenção é evitar aglomerações em ambientes pouco ventilados e isolamento de doentes. Tá bom? Bem, vamos para aquelas que causam problemas no sistema digestório. A gente vai ter aí a cólera e a febre que pode ser bastante parecidas nas suas profilaxias. A cólera é causada pelo vibrio colário, que no Brasil foi muito importante, década de 80, pra trás, né? Antes da década de 80, né? De 80 pra trás, a gente tinha um problema muito maior. A gente ainda tem um grande problema de saneamento básico no Brasil. Mas era muito maior. Nas capitais a gente tinha problemas graves. Então, ela era um problema muito mais grave, muito mais vista, né? Porque era vista aqui, né, no Rio de Janeiro, né? Não só nas comunidades mais pobres, mas em qualquer situação ela era bastante vista. Então, era bem mais divulgada. Ela produz uma toxina que provoca perda de água e sais por vômito e diarreia líquida. Uma pessoa pode perder de 12 a 20 litros de água por dia. É muita coisa. Então, é uma diarreia líquida mesmo. Sai água pura quase. O que que causa? O que que a gente... Como é que se transmite isso? O que causa é o vibrio colério, né? O que causa ela é o vibrio colério, que é uma bactéria. Como é que a gente se contamina por essa bactéria? Ingestão de água e alimentos contaminados com fezes portadores. Ou seja, uma água contaminada com fezes e essa água contaminada a pessoa ou ingeriu direto ou ela usou essa água pra regar uma planta, uma alface, uma coisa qualquer, e ela pegou aquilo ali e comeu aquilo sem higienizar. Então, ela pode se contrair aí. Então, é o principal problema de saneamento básico. Então, a gente se previne com saneamento básico. Ou seja, exigindo saneamento básico. Se não tem na sua rua, se não tem no seu bairro, exija saneamento básico. Rede de esgoto, rede de água. Consumir água potável e alimentos bem higienizados. A gente sabe que não é uma realidade em todos os lugares, em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Não é. Por que? Falta saneamento básico. Se tem hoje saneamento nas ruas, nos bairros e tal. Mas existem comunidades onde isso não chegou. E não é asfalto, é saneamento. É esgoto, água tratada. Ok? Isso que é importante. E isso falta ainda e muito. Já foi pior, mas ainda falta muito. E, pra quem tá com a doença, tratamento são antibióticos e reposição de líquidos. A febre tifoide é bastante parecida. Só que ela é causada pela Salmonella típica. Outras bactérias de Salmonella causam Salmonellosis. São Gastroenterites. Então, também afeta o sistema digestório. Ela vai provocar febre alta, dor de cabeça, falta de apetite. Coração batendo mais lento, né? Inchaço de baço e manchas vermelhas na pele. Bom? Então, é o tifo. A transmissão por alimentos e águas contaminadas. Mesma coisa lá da Vibrocolere. Tratamento também com antibióticos. E a prevenção, as mesmas da cólera. Ou seja, saneamento básico, água potável, alimentos bem higienizados. Ok? Relacionados ao sistema urinário, a gente vai ter a leptospirose. Causada por essa bactéria que é chamada Leptospirin interrogans. Que é aquele caso lá, transmitido pelo ratinho, urina do rato, na água de enchente. Não é isso? Transmissão por água contaminada com urina de ratos ou outros animais contaminados. Em contato com a pele, com ferimentos ou mucosas, né? A pessoa ingeriu, a água veio na boca dela e ela estava com uma afta, alguma coisa assim. Ok, gente? Então, a transmissão é por água contaminada com urina de ratos, principalmente ratos, mas também outros animais, qualquer animal contaminado que urine na má água, ela pode transmitir. Então, sintomas aí, febre alta, calafrios, dores de cabeça, dores musculares e articulares e podendo causar lesões renais e hepáticas, ou seja, no fígado, tá? E casos graves, pode levar, inclusive, à morte aí. Tratamento feito com antibióticos, tá? Para aqueles que pegaram a doença. E a prevenção é não entrar em água de inundações ou de enchentes, pois, em qualquer situação, os ratos estão nos esgotos, estão aí nas cidades e podem urinar e essa água pode estar contaminada com essa bactéria, tá bom? Ah, então encheu aqui no bairro, não sei o que, eu vou lá, rapaz. Então, cuidado, 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 cuidado por causa, porque essa doença, ela é grave, tá? Uma doença grave, leptospirose. Também bastante comum de cair em provas, tá? Doenças relacionadas ao trato genital, vou falar apenas de uma, a gonorreia, causada pela necélia gonorreia, tá? É uma infecção sexualmente transmissível, ou também vertical, da mãe para o recém-nascido durante o parto, diferente da sífilis. A sífilis pode ser congênita, vertical congênita, da mãe para o feto durante a gravidez. Aqui não, aqui é só durante o parto. Pode provocar as articulações, tá? E aí provocar dores graves mesmo, porque essa bactéria se instala nos sinúseos das articulações, tá? No coração, nas meninges, nos olhos, na faringe, tá? E nos recém-nascidos, então, pode provocar cegueira, tá bom? Geralmente causa. A prevenção, uso preservativo durante relação sexual, é uma ISD, né? E o tratamento é feito com antibióticos. Beleza, gente? Bem, e aquelas relacionadas ao trato respiratório? A gente vai ter pneumonia bacteriana, vou tratar de algumas só, tá? E a tuberculose. Pneumonia, eu já falei, é aquele estreptococcus, né? Pneumonia que causa, a gente conhece aí, né? Alguns desses sintomas, febre, dificuldade respiratória e dor no peito, uma tosse que não para, que chega, dói, né? As costelas ficam doloridas de tanta tosse. Tosses que podem ser ou não produtivas, ou seja, tosses com catarro ou não. Os alvéolos ficam repletos de hemácias, leucócitos e fluidos de tecidos, que ficam visíveis ao raio-x, tá? Eles ficam visíveis, esses fluidos se adensam tanto que o médico consegue tirar o raio-x e ver lá aquela mancha de hemácias, leucócitos e fluidos de tecido ali, tá? As bactérias podem invadir outros tecidos, né? Como o sangue, a cavidade pleural, as meninges, como a gente falou da meningite. O contágio vai ser por gotículas de saliva no ar, tá? Também, a pessoa tossiu, né? Outra inspirou, a pessoa tossiu na mão, apertou a mão e a pessoa passou a mão no rosto, né? Também se contamina. Tratamento com antibióticos, tá? Nesse caso, antibióticos, alguns bem violentos, porque, principalmente pelo que a gente vai falar sobre as bactérias resistentes, né? E a prevenção por vacinação, tá? Uma vacina aí que, se eu não me engano, não está disponível no SUS, tá? Uma vacinação disponível apenas na rede privada. Bem, tuberculose, galera, causada pelo micobacterium tuberculose, que a gente chamava, né? De bacilo de coque, mas tem esse nome científico. Ela vai comprometer os pulmões com tosse persistente, febre, fadiga, especturação de sangue. Também pode invadir outros tecidos, tá? Tecidos ósseos, já vi falar, né? Algumas pleuras, algumas regiões de difícil acesso a essas bactérias. Essa bactéria pode também contaminar. O tratamento dela é com antibióticos, e a profilaxia é a BCG, né? Aquela vacinação que a gente tem logo quando é bem bebezinho. Também evitar aglomerações em ambientes com má condição de higiene, que também está relacionada à permanência desse micobactério. Tá bom, gente? Bem, falando em resistência a antibióticos, galera, hoje a gente tem aí bactérias super resistentes. E como é que isso aconteceu? Isso acontece por um efeito de seleção natural, focada pelo homem, mas seleção natural. O que aconteceu, gente? O que é isso? As bactérias, quando contaminam o organismo, elas naturalmente vão surgir, vai acontecer mutações nessa população bacteriana. A maior parte dessas bactérias, beleza, não tem nada, são normais. Mas uma ou outra lá podem produzir uma penicilinase. Uma penicilinase. Assim, por azar, ela produziu aquilo. Só que para produzir essa penicilinase, o que é a penicilinase? Ela combate, ela impede a ação da penicilina. Eu estou falando só de um antibiótico. A penicilina é o primeiro antibiótico descoberto. Mas ela produz essa penicilinase aí, uma enzima que degrada a penicilina e tal, e aquela coisa, e o indivíduo, e a bactéria está ali produzindo aquilo sem o menor sentido. Ela sobrevive mal porque ela produz aquilo. Mas, mas, chega um momento em que essa bactéria infectou o corpo do indivíduo. As outras bactérias estão lá, todas produzindo a doença, causando a doença, e ela está lá naquela dificuldade. Só que aí a pessoa começou a ficar doente. E aí, foi ao médico. E o médico passou o antibiótico. Esse antibiótico, ele passou com prazo, gente, ele passou sete dias, dez dias, doze dias, para tomar de oito em oito horas, doze em doze horas, seja lá o método que for. É para ser tomado desse jeito. O que que provoca? São dois efeitos que têm causado, dois processos que têm causado essa seleção de bactérias resistentes. Primeiro é a automedicação. Hoje, já mais difícil no Brasil, porque para comprar antibiótico, agora você tem que deixar uma receita lá na farmácia e pegar o antibiótico. Então, não se vende mais livremente, pelo menos oficialmente, não. Mas no passado, isso era bem comum. A criança começava a espirrar, mas dava um antibiótico. Essa automedicação, a mãe tossiu, tossiu, dois dias espirrou um pouco, não sei o que, dá amoxilina, amoxilina para a criança e tal. Aí deu dois dias, a criança ficou boa, pode parar. Esse é o problema. Outro processo é interrupção. Uso indevido. Interrupção de tratamento. Então, o que acontece, gente? O indivíduo foi lá e tomou o medicamento, mas ficou três dias, ficou bom, não está sentindo mais nada. E esse negócio de antibiótico faz mal, vou parar de tomar. O que você está fazendo quando faz isso? Quando você toma de forma errada, ou faz o uso de automedicação, você está matando as bactérias não resistentes, está vendo aqui? Mas você está permitindo que as bactérias resistentes sejam selecionadas. E aí, as bactérias resistentes agora ficam lá. Opa! Foi o antibiótico que produziu a resistência. O ambiente não é capaz de mudar a genética de um indivíduo. Até a epigenética consegue, mas a genética do indivíduo não consegue. Então, não foi o antibiótico que transformou. Na realidade, foi o antibiótico selecionou, matou quem não era resistente. Por quê? Porque a pessoa tomou de forma errada o antibiótico. E aí, essas bactérias vão sobreviver e vão começar a se reproduzir. Você vai ficar doente de novo e não adianta voltar com aquele mesmo tratamento. Por quê? Porque essas bactérias são resistentes ao antibiótico utilizado anteriormente. E tem um problema. Muitas dessas bactérias vão ter em seus plasmídeos, como eu expliquei na aula passada, em reprodução das bactérias. Elas vão ter em seus plasmídeos e vão transferir desses plasmídeos para outra bactéria por conjugação, que é uma pré-reprodução sexuada, esse gene de resistência. Ela vai conseguir fazer com que outra bactéria que não fosse resistente passe a ser resistente. Aqui no meio, por exemplo, sobrou uma não resistente. As outras aqui podem passar para ela essa resistência, por conjugação. Ok, galera? Então, nossa aula foi até aí. A gente agora vai fazer exercício para fixar o conteúdo. Valeu? Aquele abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.